Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do A-Big? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais uma vez do S3 de BN10 aqui, Infinity. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu não ia trazer vídeo daqui, mas como o Reverse ele tem todos os aliens aqui do novo Minitrix, e eu também vou mostrar pra vocês a pranchinha que eu acabei comprando aqui, eu estou exatamente com 3 kills, na verdade 4 kills aqui, eu juntei 150. Para de me, cara, atrás de mim aqui, Rack. Eu estou com o Rack e o Reverse aqui, tá vendo? Vamos sair aqui dessa balada aqui primeiro. Só vou mostrar. Tem diferença de velocidade? Eu não consegui apertar no botão. Tem diferença de velocidade aqui, o Reverse, você sabe? Essa aí é mais cara, né? Esse Todd aqui é mais cara? Deixa eu ver aqui no shopping. É 200 kills, mano. Nossa, eu nem ia pegar isso nunca, mano. A sorte minha é que a outra é 150, mano. A pior é a 3, 2, 1. Eu tenho só isso aqui, mano. Galera, você aperta o X para você pegar ela, tá vendo aqui? Aperta o X, e depois você já pode ir, né? Porque eu acho que a minha é muito mais lenta que a do cara, mano. Olha aqui, ó. Dá para fazer uma subidinha, uma descedinha aqui ainda, tá vendo? Ah, tu... Só sumi mesmo? Pera aí, deixa eu voltar aí onde você está. Vocês saíram também? Calma aí. Não lembro se vocês estavam, mas onde vocês estavam mesmo? Ah, embaixo da balada? Ah, não, não é aqui não. A boate é para cá. Aqui, ó. Estou aqui, ó. Essa do Todd aí é mais rápida com a minha? Porque o Todd, para mim, ele está indo muito rápido, mano. Ele está parecendo sumindo, ó. Ó, já tem mais a prancha. É sério que você está parecendo que está depotando? Para mim, eu estou indo devagarzinho aqui, está suave até, ó. Eu fico na mesma velocidade do robô, mano. Será que é o robôzão ali? E essa outra prancha de 200 aí? Você não tem ela, Reverso? Manda mensagem para o Todd e mostra aí como que é. O Todd também já tem todos aí nesse negócio. Fala, Todd, mostra aí a velocidade dessa prancha aí. Vai girar na reta e esquiva. E volta. Espera aí, não estou vendo nem ele. Cara, é mais rápido, mano. Olha isso. Para mim, ele está só pulando aqui para um lado e para o outro. É, mas eu acho que eu consigo pegar na corrida, mano. Ah, não consigo não. Tem um cara que está voando ali em cima ali, que é Nossa Senhora. Galera, depois que você usa a prancha por um tempo, ela vai meio que ficar nas suas costas, está vendo aqui? Você aperta o V, ó. O V ou C? É o C, ó. Ela fica aqui. Aí para você pegar ela de volta, não sei se tem como, depois de um tempo, ela volta a ser uma prancha ou você tem que resetar. Eu reseto sempre para pegar ela e já volto ao normal, tá ligado? Então, esse é o padrãozinho mais fácil. Cadê o Reverse? Deixa eu ver seu Minitrix aqui, galera. Está vendo? Doideira. Vira, vira. Pega quantos aliens tem nisso aí, Reverse? Quantos aliens tem? Um sete? Eu pensei que tinha bem menos, mano. Vira, vira. Pega em sequência aí, mais fácil para você ver. Pega em sequência. Espera aí, cadê o C? O seu eco-eco? Eu já tinha um eco-eco aqui do lado. Ah, tá. É que não parece mais o nome, mano. Vira, vira a versão dele aí. É, mas na hora que aparece, que eu vou ver o seu, aparece 500 pessoas na minha frente. Cara, esse aí ficou legalzinho, mano. Olha o estilo. Gostei disso aí. Olha o Sr. Games ali atrás. Vira o outro aí agora, Reverse. Cara, mas o que que bexiga é esse aqui? Tacaram fogo em mim. Ah, não. É tacar fogo em mim não. Era o Chama que estava do lado ali. Cara, esse do Ornambossauro fica muito da hora. A versão padrão do Ornambossauro é chata, mano. É feinha, tá ligado? Cara, o Chama está passando, tacando fogo em todo mundo aqui. Cadê tu, Reverse? Pega o Ornambossauro aí. Não, pode ser o Friage, pode ser o Friage. Vira aí, vira aí. Vira o teammate aí. Aquela só tinha mudado sua capa, mano. Abre a capa aí. Cara, fica da hora mesmo, mano. Olha isso. Isso fica muito doido, mano. A primeira versão do Ornambossauro eu acho muito feia, mano. Vira o Ornambossauro aí. Essa aqui é a versão do teammate aqui ficou doideira, mano. Essa aqui fica louca. A primeira fica muito esquisitona. Você bugou. Você bugou com o raio verde aí. Cara, o negócio não sai mais das minhas costas ainda e fica aqui. É, ele transcendeu o especial ali e não conseguiu mais. Calma aí, deixa eu reiniciar aqui. Aí, galera, voltamos aqui porque tinha reiniciado o servidor. A segunda vez que reiniciou o servidor, vira aí o reverso. Vou mostrar pra galera. Vai virar o Ornambossauro agora, galera. Caramba, o que que é isso? Nossa, do nada veio um bagulho de pedra aqui, mano. Você cortou o botão sem querer e virou um de pedra e deu um bagulho de... Um murrão no show ou reverso? Isso aí é rat, fi. Você tá virando um rat? Ah, tá. Não, falei pra você virar o Arnambossauro, pô. Você virou o rat? Tem um Arnambossauro revoltado aqui. Vamos lá pra fora lá. Deixa eu dar uma voada aqui. Vamos lá pra baixo do clube lá. Vem no clube aí. No clube dá pra mostrar certinho. Sai, robozinho. Chega com a prancha aqui que você chega mais rapidão, mano. Vou ter se eu postar corrida comigo mesmo aqui, subindo e descendo. Já tem um cara aqui dentro, já. O meu vai ser mais complicado, galera, pra pegar isso aqui, porque tem que conseguir o skill, mano. Aí, pronto. Vira o Arnambossauro aí. A primeira versão do Arnambossauro é muito normalzinha, mano. A segunda é mais da hora. Vira a outra. Olha que louco, galera. Cara, fica muito... E o poder qual que é? Solta aí. Deixa eu ficar um pouco de longe. Posso soltar o poder? E a outra? É só esse do Bazuca? Eu não consegui chegar o que você escreveu. Agora deu. Vira a outra aí. O cara veio deixar o robôzinho lá fora. Trouxe o cara aqui pra dentro. Ué, coé, que é da hora, mano. E o poder dele? Cara, o som é muito alto, mano. Ele não voa? Ele não fica meio que planando? Ah, é assim mesmo? Ah, mas ele voou normal, então. Coitado do Todd, ó. Nossa senhora, jogou o poder do Todd e terminou do murrão na cara dele ainda. Vira a outra aí. Cara, ficou legal esses negocinhos no ombro dele. Na parte do peito ali. Olha o jeito que é o Minutrix, que legal. Gigantesco. Não, pode mostrar todos daí. É o que eu tinha que falar pra vocês. Quantos supremos são? São seis? Seis versões? Quatro? E o resto? Não, mostra os outros. Que tem esse daí. Diferente do do meu. Esse cromático aqui não tá branco, não? Caramba, caramba. Nossa, chegou um cara aqui revoltadão. Corre, 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 corre. Vou morrer, vou morrer. Sai. Vem aqui fora. Vem em cima da ponte aqui, ó, Reverso. Corre em cima da ponte. Nossa, por que que eu tô andando, mano? Eu sempre esqueço que eu tenho essa pranchinha aqui. Caramba, calma aí. Nossa. Mano, na hora que você não consegue controlar essa bexiga, não. Tô aqui. Vira aí, vira aí o cromático, mano. Esse cromático aqui tá muito esquisito. Não, o cromático. Esse, esse, esse o Minutrix aí tem aquele sistema de errar também o alho que você vira? Seu cromático tava parecendo que era branco, pô. Não, o cromático. Você tenta virar um alho e virar outro? Então, aqueles erros que tinha nos outros, tá ligado? Mano, o meu, o ruim desse negócio é que você tem que ficar dando zoom aqui pra ver qual alho que você vai pegar. Eu acho que o cromático meio é pra frente, mano. Aqui. Acho que ia seguir. Não, um pro outro, então não tem diferença nenhuma. Qual que é o poder do cromático? O cromático tem um poderzinho do... Eita, ei, ei. Qual que é o botão mesmo? É o G? Qual que é o botão que faz isso? Ah, é o Q, mano. Nossa, nada a ver. Fica até legal, mano. Só que não tem tanta diferença, só os outros mesmo, né? Pensei que tem uma diferença muito grande, mano. O meu só muito que é Supremo. Eu pensei que os caras nesse Omniotrick só tinham colocado só o Supremo, tá ligado? É aí, é o bicho meio tacando aqui, as ideias. Quantos kills eu tô reverso? Calma que eu já aperto o Tab aqui, porque tem uns... Ah, chegou. Nossa, chegou. Chegou o Inelmoçal já destruindo tudo, já. Ah, você tá com 90, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar um pouquinho em cima aqui. Galera, aqui são... Acho que são... E o que que é esse último item aqui, ó, reverso? Esse Power Cell aqui? O que que seria isso? Energia da prancha. Mas pra que isso? Ah, pra você conseguir usar de novo? Seria isso? Ah, eu pensei que era uma coisa mais interessante. Parece tipo um bracelete, tá ligado? Ele deveria colocar alguns itens pra você liberar, mas... Mas o Minitrix, mano. Vou liberar mais aliens, ou tipo, achar alien DNA no meio do mapa aqui. E ficar bem mais da hora que é isso aqui. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês, só a pranchinha, essas versões do Ultimate aqui, que eu não tenho certeza se eu vou conseguir pegar. O reverso que eu vou fazer um bem bolado aqui, ele vai conseguir pegar as 450 kills e depois mandar o item pra mim. Seria esse item aqui, esse cristal aqui, esse polymorph aqui, tá ligado? Crystal. Se ele conseguir, eu tento trazer pra vocês um vídeo de eu mostrando essas partes. esses aliens pra vocês. Mas, como vocês viram, são quatro aliens, mano. Bem ligeirão, assim. Pegou o papo e já era, tá ligado? Eu tinha falado pra vocês isso antes, mano. É muito sofrimento pra pouco alien. Porque o resto é os aliens que eu mesmo tenho aqui. Mas é isso. Curtiu, deixa aquele like. Aproveite que me deixa o canal do próximo vídeo. Valeu, galera.